Se não puder amá-los, ame a si mesmo. Ame a si mesmo. Assim o Deus amoroso de que fala pode se manifestar em um reino de sofrimento. Damos as boas-vindas ao show com Andy Ripple como Andy. Oi Alex, que bom estar aqui. Muito obrigado por vir ao show. Estou animado para conversar com você e o coletivo que você canaliza, Judah. Vi um pouco do trabalho de Judá e estou interessado em fazer perguntas interessantes. Antes de começarmos, como era sua vida antes dessa loucura? Insanidade é uma ótima palavra para isso. Uma insanidade muito feliz pela qual sou grato. Sim, bem, acho que vivi de forma muito sincera. E lutando como a maioria das mulheres cristãs. Eu entrei na fé cristã aos sete ou oito anos. E fui muito devota, buscando ser diligente, doce, sulista e gentil, como sempre fui. E casei jovem. Tive três filhos. Fui para uma faculdade, me tornei professora. Amava absolutamente ensinar. E também fiz muita música ao longo dos anos. Quatro ou cinco discos. Passei algum tempo viajando. Falei em muitas conferências de mulheres cristãs e coisas assim. E, por trás das cenas, no entanto, Muitas pessoas vivendo em desespero silencioso, depressão, ansiedade. Lembro, Alex, tantas vezes, perguntando a mim mesma O que estou perdendo? Por que minha vida não está bem? E então, cerca de seis anos atrás, meu pai faleceu de repente. Eu era filha única. E passei por uma série de eventos infelizes. Alguns chamam de crise de meia-idade. Outros de colapso nervoso. Alguns de despertar ou noite escura da alma. Escolha o seu termo. Mas... Meu pai morreu. Fiquei com uma concessionária de carros dele para administrar. Que sustentava minha família e outras famílias. Então, fiz um grande resgate codependente. E tentei assumir e descobrir como gerenciar um negócio de carros Enquanto ensinava na escola e cuidava da minha família e filhos. E, resumindo, Depois dessa série de eventos infelizes, Também houve a dissolução do meu casamento de 27 anos. Nesse processo. Algo estava acontecendo. Algo bonito, indescritível. Eu estava despertando de verdade. Tendo revelações sobre o que não funcionou na minha vida e porquê. Comecei a enxergar meu ego bem na minha frente o tempo todo. Eu estava ficando exausto com as ações que meu ego me forçava a fazer. Que não estavam dando certo. Destruindo minha vida. Me causando dor e machucando outras pessoas. E, no caminho, conheci este homem lindo. E espiritual. Que se tornou meu parceiro. Celebramos. Nosso terceiro aniversário ontem. Ele cresceu na era do Ram Dass. Ele foi um dos veteranos de Osho. Viveu com Osho por sete anos. Uma alma muito bonita. Ele é um meditador fervoroso há mais de 40 anos. E ele começou a abrir meus olhos para novas formas de pensar, ser e fazer. Todas as minhas ideias sobre como eu deveria ser e como a vida deveria ser estavam sendo despedaçadas. Foi bem doloroso, para ser honesto. Porque tudo aconteceu muito rápido. Durante esse processo, quando a Covid chegou, eu contraí a doença quase imediatamente na primavera de 2020. Infelizmente, fui um dos que ficaram muito mal. Mesmo sendo saudável e correndo três milhas por dia, fiquei gravemente doente, sofrendo por cerca de dois anos com várias complicações e problemas diversos. Durante esse período, foi mais uma meditação sobre a morte do ego. Um presente de transformação, silêncio e ausência de responsabilidades. Pude me dedicar ao trabalho interno da alma, passando a maior parte do tempo na poltrona, sem conseguir fazer quase nada. Após alguns anos, percebi que isso poderia ser meu novo normal, enfrentando a ideia de uma possível mudança de perspectiva. Meu terceiro netinho estava a caminho e eu estava de coração partido por não poder estar lá para o nascimento dele. Era o único lugar onde eu realmente queria estar. Eu não tinha energia nem força. Não ia acontecer. E eu estava lá de novo. Sabemos o que fazemos nesta vida espiritual. Nós nos rendemos. Nós deixamos ir. Sim, é o mais difícil. Eu estava meditando um dia, deixando ir, deixando ir. Naquela noite, Chuck e eu assistíamos a uma canalizadora maravilhosa na TV, em um programa semelhante. Agradecemos a todos que fazem esse trabalho importante. Chuck olhou para mim e disse, Você poderia fazer isso? Pensei, bem, talvez eu possa fazer algo enquanto estou aqui sentado, com uma vida improdutiva, disse ao universo. Se for para mim, estou aberto. E naquela noite, fenômenos incríveis começaram a acontecer. Eu senti esse bebê como se estivesse dentro do meu corpo. Senti sua cabecinha pressionando o chão da minha pelve, meu útero se contraindo. Experimentei fenômenos psíquicos incríveis, sentindo o espírito dele presente. Eu sabia ele estava vindo para a Terra. Eu conhecia o propósito dele. Eu sabia todas essas informações. Então, na manhã seguinte, escrevi tudo. Pensei, o que está acontecendo comigo? Deve ser canalização, como Chuck disse. E ao começar a digitar, Judah revelou mais sobre eles. Naquela noite, Chuck e eu nos sentamos juntos no sofá. Eu disse, escuta isso. Li o que tinha escrito e falei. Eles estão aqui. O que faremos? Decidimos meditar. E ficamos em silêncio por alguns minutos. E essa voz grande e poderosa saiu. Da minha pequena mulher sulista. E só amor. Desde então. Estamos tão apaixonados por esses seres. É um presente incrível. Faz quase um ano que estamos canalizando. Na semana passada, estávamos com um amigo. Na Focus Life Force Energy. Adoramos eles. Ele é um cinesiologista profissional e já fez mais de 2,7 milhões de calibrações no trabalho de consciência com David Hawkins. Consciência escalada. E ele calibrou Judah como 5 mil. Judah é tão sábio e um coletivo tão bonito e estamos maravilhados. E a última coisa que eu queria dizer sobre a vinda deles é que fui imediatamente curado. E imediatamente curado. Sem problemas de saúde física depois. Literalmente recebi um milagre. Quando chegaram. Quando eles vieram pela primeira vez, sussurraram. Na sua cabeça, havia vozes ou você apenas escrevia? Como funcionava? Eram apenas impressões de pensamento muito fortes. Acho que isso é. Quero compartilhar para quem se pergunta se está canalizando ou quer canalizar. Apenas impressões fortes. E a diferença era como um profundo senso de saber. Eu simplesmente sabia que sabia que sabia que esses pensamentos eram verdadeiros. E então, claro, depois, claro, a voz veio. E com isso. O fenômeno só aumentou e a energia aumenta. Às vezes, ao canalizar e abrir os olhos após a sessão, vejo-me envolto por uma luz branca. Levo alguns segundos para recuperar a visão. Outro fenômeno. Inicialmente, sentia como se uma broca perfurasse meu terceiro olho. E estalasse, clicando nos meus ouvidos, diferentes coisas. Coisas. Às vezes, meus dentes vibravam. Eu sentia como se alguém tivesse ligado a eletricidade nos meus dentes. Tem sido um processo de ajustar fisicamente e aprender a lidar com tudo isso. Mas, quando algo assim acontece, você fica profundamente grato. Tudo na vida deve parar. E ser reconfigurado para servir a isso, seja lá o que for. Então, quando você decidiu se abrir e sair do armário, por assim dizer, com essa nova habilidade e esse novo mundo em que está entrando? Bem, foi quase imediatamente. Desde o início, gravamos todos os canais. Temos centenas deles. Perguntávamos a Judá a cada momento. O que fazemos agora? O que fazemos agora? O que fazemos agora? E eles disseram, gravem tudo e compartilhem. Então, publicamos um canal quase diariamente. Chuck e eu canalizamos juntos todas as noites e depois disseminamos. Trouxemos, imediatamente, uma equipe digital brilhante para começar a compartilhar. Uma das coisas que Judá compartilhou conosco, verdade para todos, esses seres nunca cometem erros. Sabem o que fazem ao nos escolher. Minha mente, experiência e meu ego sempre sinto que me desqualificam. Tenho uma lista de um milhão de razões pelas quais não sou a pessoa certa para essa tarefa, certo? E se eu marquei todas essas caixas, posso adicionar mais. Mas eles sabem o que estão fazendo. Agora, anjos e guias estão escolhendo cuidadosamente muitas pessoas ao redor do mundo para a ascensão em curso. Nós trabalhamos muito com o coaching de pessoas que estão entrando na vida de canalização. É emocionante e empolgante. Eles me enviam e-mails dizendo que estão fazendo nosso curso acelerador do verdadeiro você. E eles nos enviam uma mensagem e dizem, Isso é o que eu vi, mas será só a minha mente? Eu leio e penso, de jeito nenhum, não é só a sua mente. Isso é incrível. Fico tão feliz por ter lido essa mensagem. Era exatamente o que eu precisava agora. Então, tenho a sensação de saber a resposta. Mas quando você tornou isso público, como sua família, amigos e colegas lidaram, sempre achei que é como esvaziar a sala ao dizer, Ei, eu canalizo. Não é algo muito bem aceito, geralmente, especialmente na comunidade cristã. Também. Bem, felizmente para mim, eu realmente me desvinculei, pois já fazia cinco ou seis anos que eu estava fora daquela comunidade, certo? E eu decidi, por amor, para mim, nessa desvinculação antes de Judá, sentir que era mais amoroso. Não tentar ter uma discussão, ou justificativa, ou explicação, ou defesa da minha escolha de deixar o cristianismo. Por que eu não estava lá para abalar o mundo de ninguém? É um processo muito difícil. É meio como eu penso naquela cena em Matrix, onde Morpheus o desconecta de todos os plugs e diz, Cara, sinto muito. Eu realmente não deveria ter feito isso com você. Depois de certa idade, realmente não queremos. O cérebro não aguenta. Sim, o cérebro não aguenta. Certo. Para mim, nem sempre é a escolha mais amorosa tentar persuadir ou explicar para outras pessoas o motivo. É uma transição muito difícil. Ou foi para mim. Agora, quanto a quando Judá veio, como explicamos? Bem, uma. Pelos filhos, meus filhos adultos. Quando vinham, eu canalizava para eles. Então, foram algumas das primeiras cobaias para a minha canalização. E todos foram incrivelmente solidários. Muito solidários, sim. E em relação aos outros, se eu precisar contratar alguém para trabalhar em casa ou algo assim, e sabendo que podem me ouvir canalizando ou fazendo uma sessão, eu simplesmente sigo em frente. É realmente estranho. E temos uma equipe incrível ao redor, super solidária. Não posso dedicar tempo para o resto. Não tenho esse luxo, karmicamente e de outras formas. Justo. Justo. Sempre me fascina o processo de como você consegue isso. A vida antes, como você lida com isso. E então, como você sai do armário com isso. Porque é uma grande transição de onde você estava para onde você está agora. É. E eu vou dizer isso. Para mim, foi realmente útil lidar com a parte egóica que busca agradar outras pessoas, ter sua aprovação ou precisar de sua validação de alguma forma. Por isso, sou grato. Sou grato por ter tido essa oportunidade de chegar, de fato, a algumas dessas raízes mais profundas. Acha que o Judá gostaria de sair e conversar um pouco conosco agora? Tudo bem. Pode explicar o processo de entrada e saída para que as pessoas possam se preparar? Bem, eu costumo fechar os olhos e em segundos eles aparecem e se anunciam. Às vezes, trabalhamos em equipe e eu entro e saio, mas eles são mais inteligentes, então prefiro que façam o que sabem. Suas respostas são mais sábias do que as necessárias. Nunca acredito que tenho todas as respostas, nem para mim mesma ou para os outros. Então, eu apenas entro e costumo fechar os olhos e eles se apresentam bem. Olá, olá, Alex. Estamos felizes por estar aqui. Judá, queremos agradecer pelo seu trabalho e por esta oportunidade. Estamos ansiosos para compartilhar com todos que irão ouvir hoje. Com serendipidade, estamos ansiosos para nos conectar, alma com alma, coração com coração, em nossa conversa. Estamos aqui para ajudar, faça perguntas. Muito obrigado, Judá. Coletivos como vocês, que querem canalizar através de alguém neste mundo, como escolhem os seres ou pessoas para canalizar? Bem, vamos te contar como escolhemos este canal. Este canal era uma alma do nosso coletivo. Ela encarnou nesta vida. Do nosso coletivo em sírios, como uma alma angelical que veio à Terra. Alguns a chamariam de anjo da Terra. Existem alguns, muitos. Não tantos quanto se imagina, mas há muitos na Terra hoje. Almas angelicais em corpos humanos. Alguns percebem sua natureza, mas a maioria não. Neste caso, ela se sentia atraída pela vida espiritual. Por ter vindo ao mundo em meio a uma tradição religiosa, ela mergulhou nela em busca de sua alma e propósito verdadeiro, seu Dharma. Diante da inconsciência reinante, fez o que podia. Em um momento decisivo, a encorajamos a seguir em frente, despertando sua verdadeira essência de maneira poderosa e abrupta. Ela se sentiu imensamente aliviada. Fantástico! Pode explicar o que são os reinos além? Sim, com certeza! A terceira dimensão é o seu reino material, onde você pode provar, tocar, ver, sentir e ouvir. É o mundo concreto, onde você atua. Já o reino 4D é o das ideias e emoções. São suas perspectivas. São elementos que o tornam o indivíduo único que você é. Em 5D, vamos explicar sua pessoa da quinta dimensão. Sua alma é eterna, existindo sempre, continuando após deixar seu corpo tridimensional e perspectivas da quarta dimensão. Enquanto evolui, sua parte da quinta dimensão é Deus, um fractal representativo, comprimida em seu corpo tridimensional, corpo físico. Ela pode ser expressa ou suprimida pelos construtos da quarta dimensão. Preferimos usar elementos da quarta dimensão, personalidade e mais, para expressar sua alma. Essa é a preferência. Em vez de reprimir sua alma, vamos dar uma ilustração, aqui, sobre 3D, 4D e 5D, para explicar melhor. Vamos fingir que estamos todos fazendo. Uma caminhada hoje por uma rua movimentada. Vamos lá. E há, digamos, um punhado de nós. Em nossa realidade tridimensional, vemos carros passando, sentimos o cheiro da fumaça, ouvimos o barulho do trânsito, observamos o semáforo mudando e assim por diante. Isso é provavelmente muito semelhante. para cada um de nós caminhando juntos pela rua. Esse aspecto tridimensional, agora, o quarto dimensional é assim. Dizem, os velhos provérbios dizem, quando um batedor de carteiras anda pela rua, tudo o que ele vê são os bolsos. Entendeu? Cada um de nós tem uma perspectiva diferente. Se alguém é arquiteto, pode notar a estrutura dos edifícios. Se é mãe, pode perceber uma criança chegando muito perto da rua movimentada. Se é corretor de imóveis, pode estar observando um prédio que poderia ser comprado ou vendido. Cada um de vocês, por causa de onde nasceu, e para quem, e como foi criado, e a língua que fala, tem uma maneira completamente diferente de ver as coisas. Esses são os principais elementos que influenciam sua perspectiva ao operar do seu eu dimensional superior. Existem camadas e camadas e camadas desse tipo de condicionamento pela cultura, que é proibitivo. Agora para 5D, digamos que estamos todos andando pela rua, juntos novamente. E aquele que é um ser de quinta dimensão. Bem, todos vocês estão apenas desatentos, mas aquele que está atento e que começou a trazer o poder da própria alma e energia da fonte, anjos e guias, mestres ascensionados, registros acásticos, todas essas coisas juntas, todas essas coisas juntas, trazê-las para dentro de seu ser e viver em um estado expandido da alma. Esse que está andando pela rua veria e saberia que tudo o que está testemunhando e observando é uma criação sua. E ele vive em domínio sobre isso e entende que pode mudar e mudar e mudar e mudar as realidades ao seu redor à vontade. E ele pode notar a criança perto da estrada e então a criança se virará e se afastará do tráfego e observe o batedor de carteiras. Então, ele abandona seus planos mal intencionados e aquele na quinta dimensão pode olhar para o prédio de escritórios. De repente, todos no prédio sentem uma elevação em seu espírito. Uma elevação e uma leveza vem até eles porque ele emana amor e paz e está centrado em amor incondicional e paz o tempo todo. Entende que aconteça o que acontecer dentro ou ao redor até nos pensamentos mesmo quando pessoas da quinta dimensão também podem ter pensamentos e estruturas egóicas. Para eles, o ego é como um suéter velho favorito e não se importam em tirá-lo se estiverem um pouco quentes e se estiver um pouco frio podem colocá-lo de volta. Mas isso não faz parte da definição de seu eu. Eles são, em vez disso, definidos pela OM, fonte. Obrigado pela resposta incrível. Como reprogramar as mentiras que contamos a nós mesmos presentes em nossa mente subconsciente bem, vamos começar mencionando algumas das mais básicas e universais. Eles são eu não basta, eu não sou amável, não há o suficiente, eu não sou digno e assim por diante. E como? Amamos essa pergunta. Como nos livramos dessas mentiras? Bem, todos os medos são construídos sobre uma mentira. Se lidar com o medo, a mentira morrerá. Reconheça as mentiras pela qualidade e característica de medo. Pois só há duas escolhas. Amar e confiar ou temer e duvidar. Essas são as únicas opções. Reconheça as mentiras pelo medo que carregam. A outra maneira, identificar as mentiras. Você as reconhece pelo fruto, o fruto, o mau fruto. Se você tivesse, Alex, uma macieira no seu quintal e ela estivesse lá, digamos, por 2030 anos e todo ano como um relógio, todos os frutos nela estivessem podres. provavelmente arrancaria. Assim, identificamos mentiras. Originam-se no medo e sempre resultam em negatividade. Basta analisar o fruto de seus pensamentos. Se te faz sentir miserável, doente, envenenado na alma, infeliz ou perturbado, se gera resistência, contração para se retrair, esconder ou congelar, é uma mentira. Enraizadas no subconsciente como a macieira, podem levar décadas para se manifestar. para uma árvore frutífera dar frutos, dar semente ao fruto. Muitas décadas podem passar. A maioria dessas sementes é plantada na psique de crianças inocentes, por, infelizmente, seus pais, professores, normas culturais. E não estamos dizendo isso para culpar os pais ou algo assim, mas apenas para dizer a verdade de que é assim que é. E assim essas sementes são plantadas muito jovens e também muitas são trazidas de vidas passadas e essas produzem os frutos que você não quer hoje. E então o problema surge quando tentamos subir na árvore e cortar o fruto ruim e podar a árvore e assim por diante. Mas nada disso funcionará para arrancar a raiz. Então vamos dar a vocês agora um roteiro de como começar a abordar essas crenças subconscientes. Porque você não pode fazer isso com afirmações ou mudando comportamentos e assim por diante. Especialmente se forem principalmente de uma vida passada. Elas devem ser feitas no nível inconsciente como o doutor Bruce Lipton nos ensinou. Então é dessa forma que tudo começa. Quando você se prepara para meditar ou se deita pode chamar judá a fonte ou qualquer conexão espiritual que tenha para identificar e tratar o fruto ruim da raiva ansiedade preocupação ou qualquer outro que seja. É possível investigar a origem das crenças subconscientes e da ferida que deu origem a esse fruto ruim. Encontre e transforme suas origens seja nesta vida ou em vidas passadas purificando toda a energia kármica da ferida original em diferentes realidades. E é dessa forma que você procede. Por exemplo, se este recipiente está enfrentando uma conversa difícil e se sente frustrado com raiva ou magoado não é preciso compreender todos os detalhes do que ocorreu em vidas passadas. Está tudo mas vamos direto ao ponto. É disso que se trata atalhos pois o tempo chegou e a ascensão está próxima. Vamos ser rápidos aqui. E então ela dirá Judá por favor eu não sei o que é isso que estou sentindo você poderia identificar e tratar isso poderia por favor curar e transformar a ferida original que está me fazendo sentir assim e nós fazemos e é tão fácil assim. Muito obrigado pela resposta. Agora tenho uma pergunta que adoraria ter respondida. Como é a vida para uma alma entre vidas? sim gostamos dessa pergunta. Bem esta é a parte que as pessoas talvez tenham dificuldade em acreditar mas vamos te dizer que a alma pode escolher como será essa vida para ela. Vamos te dar alguns exemplos para aqueles que morrem com muito medo ou vergonha ou arrependimento amargura aqueles que morrem em níveis mais baixos de consciência é provável que eles criem na quarta dimensão uma experiência de inferno para si mesmos por causa da culpa por causa da falta de compreensão diremos isso também sem culpa não há inferno mas o inferno é um estado psíquico e pode ser vivenciado no corpo ou fora dele e então queremos dizer a todos que não precisam estar no inferno nunca e então para outros que partem eles porque tem um mestre um guru nesta vida encontrarão esse saudando-os e isso também é uma criação de sua própria psique e outros escolherão herdar sua luz angelical formar seu corpo de luz angelical e não retornar não é preciso que alguém volte para resolver questões kármicas pendentes não é necessário mas muitas vezes é a escolha da alma então isso é o que diríamos para responder a sua pergunta sua realidade na quarta dimensão após deixar o corpo será determinada por você para muitos as escolhas feitas lá estão alinhadas com o nível de consciência da alma alguns transcendem rapidamente e agilmente para níveis de consciência mais elevados nestes momentos há oportunidades se eles escolhem agora qual é o processo de preparação para uma encarnação é como criar o plano por assim dizer da alma para a vida obrigado pela pergunta bem nessa criação do plano a o mais puro desejo que surge na alma o mais puro desejo e esse desejo é amar e servir o todo e assim se decide como melhor amar e servir o todo através de sua encarnação e com grande coragem e corações servos escolha a encarnação bem como ter livre arbítrio se criamos nosso plano de vida porque o plano não é estático não é concreto ou imutável é fluido mudando constantemente antes durante e após a encarnação sempre se transformando vivo 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 e criativo com inspiração a todo momento qual é a natureza e o propósito que você escolheu antes de vir aqui pode reescrevê-lo se desejar então qual é a natureza do universo e nosso lugar nele o universo é incognoscível no seu reino há uma tentativa de descrever com palavras mas estas são muito limitadas mas é cheio de força vital energia de todas as cores imagináveis e deleite muito parecido com um caleidoscópio podemos dizer ao girar um caleidoscópio a imagem está sempre mudando a cada segundo a cada momento uma nova e bela coisa para ver e experimentar respirar e trazer a existência é existência na mais alta e mais cor gloriosa e inspiração então qual é o nosso lugar no universo é o que você escolher que seja é uma expressão específica da natureza da fonte de deus você pode considerar que o criador ou a consciência universal é como um diamante com tantas facetas brilhantes tantas faces ou facetas que não podem ser todas contadas existem miríades e sempre que você olha para ele há um brilho intenso de algo que você ainda não viu antes e poderia passar a eternidade olhando para as faces e facetas e ainda assim não ver tudo ou explorar tudo e assim seu lugar nisso é ser uma dessas facetas um desses brilhos ou faces desse extraordinário diamante da consciência universal e você será uma expressão que nenhum outro pode ser e no fim cada alma cria esse brilho qual é o propósito do sofrimento e como superá-lo bem o sofrimento é uma criação do ego e o sofrimento cessa quando o ego relaxa e deixa de controlar e percebe o ego quer uma coisa quer viver e não quer que sua alma sua alma sua parte divina assuma o comando e esteja no controle e assim o ego é o que causa todo o sofrimento e sem ele quando é acalmado quando é silenciado o sofrimento termina e assim a tarefa é sempre deixar ir e deixar ir é difícil de descrever então diremos pense em permitir que isso relaxe e nós compartilharemos este vaso compartilha uma ilustração muito parecida com esta sua alma é um pai poderoso e amoroso para todas as partes de quem você é para suas partes da quarta dimensão a parte de você que é filho irmão amigo amante pai e assim por diante então essas partes tem aspectos temerosos do ego e permita-se começar a reeducar todas essas partes e trazê-las para um lugar de segurança e paz assim elas relaxarão e soltarão seu aperto sobre seu ser bem como você supera o ego a mente inquieta e os pensamentos negativos que surgem na sua vida bem podemos dizer que tentar parar de pensar é um esforço inútil então não se preocupe mas todas as coisas podem ser realizadas na meditação mesmo se sua mente estiver completamente descontrolada não desanime pois ao manter seu corpo imóvel você está progredindo e avançando apenas respire e continue e mantendo-se imóvel a liberdade virá sua mente quer isso sim certo bom quero sair um segundo e compartilhar uma ilustração que Judá deu uma vez Judá disse uma vez que nossas mentes imaginam que você é o rei da sua vida Alex e você vive nesta bela câmara do rei e no seu castelo e a paz amor e alegria no seu reino e você tem esse servo e vamos chamar o servo de mente e você decide sair em uma viagem ou algo assim e o servo fica um pouco arrogante e decide que vai ocupar sua câmara deitar e rolar na sua cama e comer sua comida e então ele fica ainda mais ousado e começa a mandar nos outros servos e logo ele se convence de que é o rei e então Judá me explicou que é assim que a mente funciona a mente por causa da nossa cultura e como somos criados somos treinados a não viver do coração somos treinados a tirar o coração do comando e desde os 6 7 anos a mente começa a ser esse servo perverso que assume o controle então muito disso é tomar a iniciativa e agir do coração sem pensar indo direto do coração para a ação direto do coração para a ação e simplesmente agir do coração às vezes me ajuda até colocar os dedos no coração só para me conectar assim mas a mente realmente precisa ser destronada e ao iniciar esse processo a mente não cede facilmente e pode ser bem barulhento mas muitas vezes Chuck me ensinou isso eu só rio eu penso lá vai minha mente lá está minha mente de macaco de novo eu tento rir e observar toda a insanidade sabendo que não sou eu de verdade isso não é meu coração ok ótima resposta minha próxima pergunta para ajudar é como nos conectamos ao nosso poder superior como nos conectamos a si alma em nós que nos guia na vida bem se estiver tudo bem gostaria de subir um pouco mais para falar com as irmãs pleiadianas se estiver tudo bem sinto que elas estão se aproximando e podem querer responder sim tudo bem olá queridos somos as irmãs pleiadianas e queremos abordar essa questão a conexão com seu eu superior é que no momento você encontra aquilo que te dá mais alegria e vida e começa a se inclinar para isso o que quer que pareça paz qualquer coisa sem presença de resistência é aí que está seu eu superior seu eu superior é a parte de você que está em paz que está em repouso que está tranquilo seja cavar no jardim dar uma caminhada acariciar seu cachorro ou abraçar seu amor é aí que você se conecta com seu eu superior quanto mais momentos você passar nesse estado de paz e calma mais atrairá para si esses momentos se expandirão quanto mais tempo passar com seu eu superior e desenvolvendo essa relação mais se desenvolverá inteligência e habilidade e intuição para criar mais desses momentos e hesitamos em dizer pois sabemos pessoas como você e quem ouve já conhecem a resposta mas precisa ser reiterada a meditação é onde todas essas coisas acontecem e assim encorajamos quem desistiu ou pausou na meditação a retornar a voltar durante a meditação seu eu superior se expande por todo o seu corpo alcançando suas células seus construtos de pensamento os que não te servem começam a cair e sua alma seu coração se apresentam agora eu gostaria de te perguntar como podemos reconciliar a ideia de um deus amoroso com a existência do mal e do sofrimento no mundo ao nosso redor bem isso diríamos isso é ajudar aqui se você quer ver o sofrimento no mundo seja deus para quem está à sua frente e abrace essa pessoa com amor ao fazer isso você está reduzindo o sofrimento na terra e se cada um imagine por um momento se cada um na terra hoje escolhesse amar a pessoa à sua frente naquele momento o que aconteceria sim há sofrimento ele surge da falta de amor o medo é o responsável pelo sofrimento alheio portanto seja o deus amoroso que deseja conhecer ser íntimo e ver na terra demonstrando isso com apenas um indivíduo à sua frente quando esse indivíduo o testar de todas as formas avaliando sua capacidade de escolher o amor se não conseguir amá-lo ame a si mesmo ame a si mesmo assim o deus amoroso de que fala se manifestará em um reino de sofrimento e compartilharemos que falamos a este vaso um erro que gostaríamos de corrigir nos domínios dos círculos espirituais é a lei da atração é uma lei universal é uma verdade porém pode ferir e feriu muitos então o que diríamos é que a lei do amor deve preceder e abranger todas as leis universais se você mencionar para outra pessoa que está criando sua própria realidade e está sofrendo e com dor ou em vergonha ou culpa ou desespero ela só se sentirá mais desesperada à luz dessa verdade e assim você colocou essa lei na frente da lei do amor a lei do amor deve cobrir primeiro e ser preeminente se compartilhar a lei da atração com alguém no orgulho ela só se orgulhará do que criou em sua realidade veja agora como cultivar compaixão e perdão através da compreensão a pessoa à sua frente aquela pela qual luta para perdoar ou ter compaixão é um espelho refletindo uma parte de você de volta para si mesmo quando alguém à sua frente está furioso e cheio de raiva compreenda que isso indica partes em você que também são raivosas e iradas mas ainda não foram expressas não foram liberadas agradeça essa pessoa pois ela está refletindo você para você mesmo e nisso você começa a desenvolver compaixão quando este vaso era mais jovem quando ela era muito jovem sua mãe estava deprimida a maior parte do tempo e em seu coração ela julgava sua mãe por isso e dizia se minha mãe me amasse ela não estaria deprimida agora mais velha e enfrentando depressão como jovem mãe ela desenvolveu compaixão pela mãe e perdoou e assim o que você colhe o que planta se planta julgamento colherá isso em um parceiro ou se tornará aquilo que odeia às vezes experiências dolorosas surgem para ajudá-lo a abandonar ressentimentos em última análise nossas ações tem consequências inevitáveis fantástico você mencionou os mestres ascensionados como Jesuses Budas Yoganandas Saint Germain qual é o caminho para a iluminação ou autorealização que todos podemos seguir bem vamos falar com os mestres ascensionados antes nós diríamos se tiver coragem de encontrar escolher escolha um mestre de sua preferência e mergulhe profundamente na maneira como alcançaram a iluminação na aquisição e compreensão e mais importante na experiência disso se tiver a coragem necessária siga esse caminho e descobrirá o seu próprio sobre os mestres ascendidos como frequentemente compartilhado por este canal há uma abundância de informações espirituais pelas quais somos profundamente gratos e apreciativos evite cair na armadilha de pular de um mestre para outro como se estivesse em um bar espiritual ou em um speed dating espiritual speed dating speed dating e realmente não há intimidade ali por isso é crucial encontrar alguém que te ilumine por dentro por quem você se sinta atraído desenvolver intimidade com seus ensinamentos presença e espírito aprendendo com eles assim você pode trilhar seu caminho de iluminação e se tornar uma luz para os outros e o que você acha do que está acontecendo no mundo hoje essa insanidade que está se espalhando pelo mundo qual é a sua opinião sobre isso e para a humanidade tudo está um caos ou está bem tudo está um caos ou tudo está bem faça a sua escolha nossa perspectiva é que tudo está bem e todas as coisas estão se movendo em direção a luz e a plenitude e vemos o elefante inteiro contaremos uma história breve sobre seis amigos cegos à beira da estrada amigos de longa data na estrada ouviram a multidão se aproximando e um elefante se aproximando então os homens gritaram dizendo ah queremos ver o elefante por favor tragam-no aqui os seis cegos se reuniram ao redor do elefante um agarrou o rabo e disse ah agora sei como é um elefante é como uma cobra e um agarrou a perna do animal e disse ah agora eu sei como é um elefante é como uma árvore e um segurou a presa e disse ah eu sei como é um elefante é como uma lança e um segurou a orelha do elefante e disse ah eu sei como é um elefante é como um grande leque e o outro tocou o lado do elefante e disse ah entendi um elefante é como uma parede assim respondemos a sua pergunta cada um vê de sua perspectiva limitada essa limitação é parte da humanidade nós a honramos e reverenciamos e nós reverenciamos vocês porque vocês continuam a explorar o elefante inteiro vocês continuam a perguntar continuam a buscar mesmo com perspectivas limitadas queremos que saibam que há um e há muitos que veem o elefante inteiro no reino do invisível eles veem o elefante inteiro queremos que saibam que apesar das dificuldades e do sofrimento há um plano e um propósito todos os seres todos os seres estão caminhando para ver o elefante inteiro fantástico alguma palavra final para nossa audiência ajudar sim queremos que saiba que é amado incondicionalmente e apoiado pode nos perguntar a nós ajudar ou a qualquer outro anjo com quem sinta conexão se não tiver ficaremos felizes em adotá-lo e acolhê-lo sob nossa asa não temos limitações não dormimos nós não tiramos férias não temos as limitações dos seus amigos e familiares humanos veja somos os verdadeiros amigos que você tem procurado pois aceitamos você completamente e totalmente onde você está agora não exigimos nada de você apenas oferecemos nosso amoroso apoio e serviço peça aos anjos observe e verá que interveremos em seu favor muito obrigado Andy foi ótimo judá é incrível eu amo judá como você se sente depois disso foram uns 40 minutos conversando então fisicamente energizado ou exausto sinto toneladas de adrenalina correndo pelo meu corpo como se estivesse ligado a uma alta voltagem como se tivesse enfiado o dedo na tomada ou algo assim e provavelmente vou me sentir assim o dia todo você canaliza todo dia então fica assim sempre? sim às vezes são canais mais curtos e tranquilos dependendo do ser que estou canalizando fui incrivelmente abençoado por foco a energia vital me ofereceu muito suporte tenho camadas de suporte energético com água suplementos e tecnologia quântica para apoiar minha saúde e tenho meu incrível parceiro que faz acupuntura para me manter saudável mas pode ser cansativo preciso atenção não posso exagerar tive que abrir mão de várias tarefas do dia a dia e confiar em outras pessoas para cuidarem delas para mim justo agora vou te fazer perguntas que faço a todos os convidados qual é sua definição de viver plenamente minha realização chegou na rendição e em estar em paz por dentro e ser liberado da tirania de mim mesmo do meu ego do meu desejo de controlar ou até mesmo dos desejos ontem foi nosso aniversário não fizemos nada sem presentes sem cartões e sabe de uma coisa não precisávamos deles apenas estamos em paz e realizados eu não sei estou meio em um estado de ser ninguém e isso me parece gratificante agora poderia perguntar ao Judá o mesmo claro o que é realização sim como você define uma vida plena sim sim ficamos felizes em ajudar sentir-se realizado quer dizer entender-se como um ser ilimitado um ser ilimitado com domínio em todos os reinos do tempo e do espaço uma alma realizada domina todas as suas encarnações passadas presentes e futuras não é restringida contida ou limitada por nenhuma delas ou por qualquer definição de si mesma livre isso é realização eu gosto disso qual é a sua definição sabe eu eu achava que sabia o que era Deus Alex me ensinaram desde os sete ou oito anos li a bíblia inteira várias vezes na vida eu achava que entendia Deus quando o meu despertar veio precisei descartar tudo por um tempo joguei o bebê fora com a água do banho pensei em me tornar ateu mas na alma sabia que não era a resposta houve muito peneirar e separar e peneirar um dia um dia juda comparou Deus a uma avó peneirando farinha na cozinha refinando incansavelmente sinto que é o que ele faz na terra agora em meio às adversidades há um processo de refinamento em curso resumindo é isso a palavra agnóstico significa eu não sei ou significa não saber juda me ensinou que ser agnóstico é dizer Deus eu não sei quem e o que você é ou onde você está ou como você é e não vou tentar te definir eu quero experimentar você então minha postura é permitir que Deus seja um grande ponto de interrogação eu simplesmente digo que estou aberto eu acredito que a tradição hebraica acertou ao não pronunciar o nome de Deus em voz alta as três letras talvez não tenham mais tanto significado assim como a palavra amor isso nos leva a refletir o que realmente significa eu amo sorvete eu te amo e então estou mais focado em apenas experimentar seja o que for Deus e quem quer que Deus seja quero que isso faça parte da minha vida e realmente acredito nisso todos os mestres que li e considero serem seres iluminados afirmaram que a resposta está dentro de nós Jesus disse eu sou a luz do mundo Buda disse dizem que suas últimas palavras foram seja a luz da sua própria alma e Jesus também disse vocês são a luz do mundo então eu não acho agora neste estágio da minha vida que quando ele disse eu sou a luz do mundo ele estava dizendo eu sou a única luz do mundo adorem-me não eu acho que ele estava dizendo eu sou a luz do mundo e vocês são a luz do mundo e então eu acredito que para mim há uma capacidade em cada um de nós de ser essa luz de ser tão poderosa luz de ser tão poderosa emanação na terra dizem que na noite em que Buda se iluminou ele sonhou que seu corpo era enorme e seu corpo se expandiu por todo o continente e acredito que todos tem essa capacidade ótima resposta qual o propósito final da vida eu acho que é apenas ser existir acho que é menos complicado do que parece e como Judá disse amar quem está à nossa frente onde as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho incrível com Judá estamos no canal The Judá e no canal Judá e TikTok Instagram Youtube temos uma família no Youtube realmente vibrante postamos novos canais quase diariamente sobre diversos tópicos com provavelmente 8 a 12 seres diferentes que canalizamos pleiadianos arcturianos um ser mantoide nos visita às vezes então há muito a descobrir adoraríamos tê-lo conosco Ansi obrigado por participar foi uma conversa maravilhosa e aprecio o que você e Judá estão fazendo para despertar o mundo agradeço muito querida muito obrigado obrigada é uma honra estar aqui obrigada obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever não se esqueçéra no somine amén no somine ou não se esqueça ���ão